Mato Pá possui três importantes estradas vicinais que partem da BR-163 em direção ao interior do município, local onde os motoristas entram e saem da rodovia constantemente. E por várias vezes, já aconteceram acidentes nesses entroncamentos. A W10, W50 e E60 são os pontos que precisam de uma maior atenção dos motoristas. O vereador capitão, pensando em evitar acidentes nesses locais, sugeriu que fossem instaladas placas de sinalização. Eu acho que se nós tivéssemos essas placas, W10, W50, E60, com certeza os motoristas que vão vendo essas placas, com certeza vai reduzir a velocidade e até porque o nosso município hoje é um município que está desenvolvendo, é comentado no país inteiro e esses caminhões que hoje a agricultura explodiu na nossa região, esses caminhões que vêm, por exemplo, vai para o Iriri, não tem placas, os caminhões ficam perdidos, vão até no Guarantã e vão lá, voltam. Então essas placas, tenho certeza que vai ajudar.